Agora temos o Monte Mauro Velho A, tem 81,5 e tem tudo brancas. O Amanhã da Criança tem 153. O Amanhã da Criança tem mais quilômetros. Como é que tem o escurso? É o Amanhã da Criança. Este também? Não, não. O Amanhã da Criança jogou em casa de branca. Estão em casa de branca. Está certo? Não, acho que vão ter de jogar pretas de casa. Vão ter de jogar... Como é que é? Não, isto troca. Isto tem de jogar pretas. Tem as pretas de branca. Tem as pretas de branca. Ah, está bem. Portanto, jogam o Amanhã da Criança em casa de branca contra o outro coiso. Como é que ele se chama? É a segunda. Portanto, é ao contrário do tempo. É a segunda. É a segunda. É a segunda. na próxima. É a segunda. E jogam, jogam assim, por causa de que se não estão sempre a jogar três. Ou um francês, eu não sei como é para os dois. Sim, pode ter três francas. Perceito. O outro pode ter duas. O barreirense. Deve jogar em casa. Isto aqui, 295, é só ou tem que ser só? É só. 295 mais o outro. Mais o outro. E nem sei se não tem outro lá nas costas, já lá. A Mata de Benfica. Portanto, será no barreirense, porque tem mais quilómetros. Bancas pretas e brancas têm igualdade. Portanto, será assim. É assim mesmo. Espera aí, que este casco ficou mais triste. O barreirense. E o Prens é listado. E a Mata de Benfica. Por essa hora. Agora, vamos ver este. É o Odivelas. Isto também vai para a teléfono. 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 Quantos quilómetros é que tem um e outro? Acho que o grupo de xadrez do Porto já tem quilómetros. Tem 18 e mais 4. Tem 20. Vou ver lá quantos é que é o Odivelas. O Odivelas será uns 3... 3 quilómetros. Sim. Então, isto tem de jogar no Porto. Tem de jogar no Porto. Mas agora há alguma coisa. O Porto só tem um jogo de mercado. Deu jogo de mercado. Falta o último. Falta o último. Qual é? O grupo de xadrez do Porto jogou fora de pretas, portanto é assim, brancas, pretas, pretas. E o olho em elas, é branco, é branco, é branco, é preto. O grupo de xadrez do Porto, a Odivelas, a Odivelas, a Odivelas, a Odivelas, a Odivelas, a Odivelas também não tem quilómetros. E este é o GESESES. Os GESESES têm quilómetros. Portanto, os GESESES têm brancas, brancas, pretas e aqueles têm brancas, brancas, brancas. Portanto, jogam de brancas os GESESES em casa de brancas com o deana. Onde é que estás tu? Onde é que estás tu? Onde é que estás? Portanto, deixe-me só descrever aqui uma coisa. Portanto, já abre. Já abre. Como é que é? Dias Ferreira, já abre de pretas em casa. No caso, pretas. O motor que o Porto joga fora de brancas. Onde é que estás? Correira, o Porto. Este é o GESESES. 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 Este não é apostado a estação. É o GESESES, porque é o motor que o bolo vai dar do plano. Não, não. No primeiro. Este. O esporte. O esporte. O esporte. De certo. É assim, certo? Isto é. Dias Ferreira de Pretas. E casa. Este é o esporte. Este é o esporte. E isto é fora do vento. Com. Com os Açores. Já está feito. Está concluído, surtei. Está concluído, surtei. Dias Ferreira B, Motoclube do Porto A, jogando o Dias Ferreira P de Pretas. Universidade dos Açores, Dias Ferreira A, com jogo no continente. No continente? No Dias Ferreira. Associação dos Estudantes de São João... Não, a Associação de São João da Madeira, peço desculpa. Joga de Pretas, em casa, contra o Val de Câmara. Depois, Grupo de Xadrez de Tomas Novas, contra Grupo de Xadrez de Alequina. O Amigante da Criança, contra o Círculo de Xadrez de Montenor Oveio. O Futebol Clube de Barreirense, contra a Mata de Benfica. O Grupo de Xadrez do Porto A, contra o Ginásio Clube de Urivelas. Portanto, está pedindo algo e tu vés no mesmo, que é o mesmo a velocidade, ou não vás ainda bem no torno de nove. Onde está escrito? Os Amigos de Urgeses, contra o Grupo Desportivo de A. Os Amigos de Criança. Os Amigos de Criança é um grande dia de 10 anos. Fora, pretos. Uma mulher de crianças, a jovem em casa, não é? Outra assim. Uma mulher de crianças, a jovem em casa. Contra a malta de pretos. Contra a malta de pretos. Fora, pretos. E o grupo de xadrez do porto de Lodiabelas. A jovem. Está concluído? Está concluído? É o porto de Lodiabelas, certo? Certo.